Agora vamos de música? Vamos de música, gente? Bora! É o lá do Piauí, Madureira do Forró! Madureira! Madureira! Você veio para mim, pensando em casamento Saia de perto de mim, pois eu já passei por esse sofrimento Se você veio para mim, pensando em casamento Saia de perto de mim, pois eu já passei por esse sofrimento Não, eu não caso mais não Foi muito grande minha decepção Não boto mais no meu dedo nenhuma aliança nem por um milhão Não, eu não caso mais não Meu negócio agora é ficar Pego a menina que caputala e cagou pra pular Não, eu não caso mais não Meu negócio agora é ficar E quando tiver camisinha Vem com uma rainha e eu volto a casar Não, eu não caso mais não Meu negócio agora é namorar Repai, negócio gostoso É maravilhoso e melhor que casar Sucesso, sempre sucesso Se você veio para mim, pensando em casamento Saia de perto de mim, pois eu já passei por esse sofrimento Se você veio para mim, pensando em casamento Saia de perto de mim, pois eu já passei por esse sofrimento Não, eu não caso mais não Foi muito grande minha decepção Não, não boto mais no meu dedo nenhuma aliança nem por um milhão Não, eu não caso mais não Não, eu não caso mais não Meu negócio agora é ficar Nem com uma rainha e eu volto a casar Não, eu não caso mais não Meu negócio agora é namorar Repai, negócio gostoso É maravilhoso e melhor que casar Vamos lá! Ei! Se você quer casar, você é caro, tá? Faz uma hora Porque a pessoa é minha música, hein? Programa Festa Popular Madureira do Pó Tudo bem, amiga? Tudo bem? Tudo bem, amiga? Vem pra cá, vamos bater um papinho Quer dizer que você não casa mais não Seu negócio é só ficar Amada, veja bem Rapaz, tu tá muito assanhado Não sei, controla que tem um padre aqui no estúdio Não, veja bem Tá de olho Veja bem, eu não sou contra o casamento, tá certo? É uma coisa divina Você não quer casar mais Mas acontece, amada, que eu te digo Realmente, essa música é baseada no fato verdadeiro, entendeu? Realmente, o povo não quer mais casar, só quer pegar, né? Fiquei 34 anos casada Aí teve uma decepção muito grande Mas também não posso dizer que foi 34 anos já é uma boa experiência, né? É, com certeza Agora você só namora É, mas que é decepção Foi grande, foi Foi chifre? Não precisa falar Se for chifre, não precisa falar Aqui todo mundo tá com simbato Esse negócio de chifre Fica tranquilo Chifre hoje é moda, né? É, os outros que põem na gente, entendeu? É normal Relaxa A gente põe nos outros, os outros põem na gente É, sim, é um troca, entendeu? O que que foi? O que que tá acontecendo? Ó, chifre é igual galho Quanto mais quebra um, mais nasce outro Aí, aí Tá vendo só, Jair? Ficou no meu lugar, hein, Rosinha? O povo aqui entende o chifre, viu? Esse povo entende o chifre aqui Não faz o contrário O povo é Passa o seu telefone de contato Quem quiser te contratar Redes sociais Eu agradeço a oportunidade Em primeiro lugar, tá bom, Amara? Que vocês estão me entrando aqui, tá bom? E meu telefone é 997-9207-18 São Paulo, né? E eu quero agradecer A seu pai lá, o Ney Ivan Silva, tá? O cidadão que sempre tá me apresentando aqui, entendeu? Mas me indicou que eu viesse aqui E eu tô vindo e tô gostando, entendeu? Quero agradecer a vocês por toda essa oportunidade Obrigada pela presença Você quer mandar um abraço pra alguém? Ah, quero mandar um abraço A toda a galera do estado do Piauí Tá? E principalmente da cidade de Oeiras Que é meu torrão notal E a toda a galera de Santo Amaro Que com certeza tá nos assistindo nesse momento Com certeza Um abraço pra todo mundo Obrigada e volta sempre Para o palco do Festa Popolar, tá bom? Obrigada, tudo de boa por cima, tá bom? Obrigada, Madureira do Festa Vuba!